Expo Brasil 2023, estou com a empresa que fez praticamente quase tudo, eu acho que são pouquíssimos Boots, como que chama isso aqui? Boots, Boots, isso aqui é Boots, é o TH que a gente não sabe falar inglês, é uma dificuldade para falar, fala aí Boots, você viu que ainda bem que eles não são professores de inglês também Resumindo, eles fizeram quase todos, inclusive desde o canal Perguntas, antes do canal Perguntas, poupa tempo Quando eu inventei, o Marcos que fez a placa, aqueles negócios tudo feio no canal Perguntas que vocês metem o pau O Marcos e a Ana que fez, mentira, e o carro do canal Perguntas, foram eles também que enveloparam Resumindo, eles estão fazendo Monopoly, são aqueles brasileiros que tomaram conta, são os dois aqui Parceria de longa data Falando sério agora, o que vocês estão achando? Está bem legal, a feira está dando uma exposição bem maior do que do ano passado Eu sinto que de um ano para o outro a feira cada vez fica melhor Então tem muito mais pessoas vindo, visitando, trazendo leads E é uma satisfação ver como que é a maior feira mesmo de empresários brasileiros aqui da Central Flórida E o sucesso que está fazendo, empresários de grande sucesso realmente estão aqui E uma coisa legal que está cheio e ao mesmo tempo não está tumultuado Porque o ano passado encheu bastante e estava meio apertado E dá para você ver bastante gente caminhando, mas todo mundo caminhando de boa Deixa eu falar da Image36, eu como sou cliente já faz tempo e sei tudo o que vocês sabem Ou que vocês fazem, não o que vocês sabem, o que vocês fazem Para quem não conhece Qual é o diferencial de vocês, que eu sei qual que é, que ele vai falar Que vai falar que é Casas de Vacation Home, que a gente detona, que a gente faz tudo Aquele bonito que vocês vê Mas o que vocês fazem em modo geral? Todo tipo de comunicação visual Seja fachada comercial, letreiro em 3D, envelopamento de carro Mas o diferencial principal é que a gente entende o negócio como funciona Então quando tem que tirar uma permit na cidade, a gente sabe como funciona a cidade A gente vai na cidade, a gente puxa a permit, a licença Exatamente Então assim, todas as normas, a gente entende isso também O que pode e o que não pode fazer E não pode falar que vocês fazem também aquelas Vocês arquitetos, esses visionários, imaginários, sei lá o que fala Que falam, ah, eu queria isso, aquilo, aquilo no quarto de uma casa Com uma mansão que eu estou fazendo Temático, quero que fique igual a Disney Vocês fazem também? Fazemos, inclusive a gente já foi premiado com o melhor projeto do ano em 2021 E foi exatamente isso Um projeto, uma casa de temporada Que o cliente queria fazer um tema do avatar igual o da Disney E a gente fez E o legal que você... É o seguinte, se você tem casa aqui em Orlando de vacation Airbnb ou o que seja Tu tem que ter um diferencial E o legal com eles, o que você imaginar Eles conseguem criar Eles não vão criar para vocês Você pode até mostrar os modelos que eles já fizeram Eles não vão criar Mas se colocou no papel, vocês fazem? Colocou no papel, a gente faz Não sei se a gente está assim com um projeto inclusivo e de criação também De criação Exato Olha aí, eu já não sabia dessa fofoca Essa fofoca é nova A fofoca é nova e exclusiva aqui da feira Tá, carros O que é o forte? Todo mundo tirando a comunidade brasileira Porque vocês não fazem só brasileira É uma porção mínima do business de vocês, né? Que vocês abrangem muita gente O que é que vende lá? O que é que vocês... Falou em uma de 360, de Salto Orlando Muito condomínio a gente faz Mas faz o quê? Então todas as placas Eu acho que eu marco a melhor Desde a placa do apartamento De community A gente faz ADA Que é aquela placa com braile A gente faz a comunicação do condomínio Que são as coisas que é regulamentada Por isso que eu falei que a gente entende do código Porque tem placas que são obrigatórias Terem nos prédios Então a gente faz toda essa parte Muito legal Image36 Que já são parceiros do Canal Pergunta Já há anos Aquela garrafinha bonitinha De água que vocês veem Canal Pergunta Eles fizeram também Acho que é só o carro O que mais que vocês fazem Que é diferente Que é brasileirado Vamos falar com os brasileiros do Brasil Que não estão acostumados Eu acho que são os nossos maiores pilares É o carro Envelopamento automotivo Casas de temporada Que são os papéis de parede A tematização das casas E pra quem tem negócio aqui São os letreiros do lobby Dentro da... Acho que são aquelas que a gente tem mostrado ali Você que fez o Canal Perguntas também Aham Também 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 E olha E uma coisa bem legal Eu lembro quando vocês chegaram aqui Vocês já assistiam Quantos anos já estão aqui? Eu estou aqui há 5 anos O Marco está 6 Eu lembro quando você foi Você falou A gente assistia o Canal Perguntas Lembra? Era Não era puxação de saco Não era puxação de saco E agora é? Agora é Agora é só pra eu vir aqui, gente É nada Vocês podem confiar Bem legal Ah O Renato está dando código lá atrás Isso daqui vai ter sorteio aqui hoje E tem tudo isso mesmo Ou é o esquema? Tem peso atrás? É que o brasileiro já fala Tem o pezinho Só vai ganhar um dólar São 8 prêmios São 7 prêmios Que a gente está sorteando Mais o cheque Né Marco? Tem o cheque aí Tem o cheque de 150 Eu vi Tem o cheque E para Basta cadastrar o QR Code Com seus dados Está ali na frente A gente pode participar também? Pode Tem que seguir a gente no Instagram Segue no Instagram O que mais? Preenche o formulário No Google E você já vai ter o número Que a gente vai sortear Esses prêmios depois Tá E como que eu vou receber Se eu ganhar? Nós vamos entrar em contato Com todo mundo É uma planilha Exatamente É uma planilha do Google Onde é gerada uma RIC automaticamente E aí a gente vai vir aqui hoje? Sim Que horas? A gente vai começar a sortear A partir das 5 Vai ter uma rodada As 5 e uma as 6 Se eu ganhar Não é esquema não Gente Eu estou participando Em todo mundo Está todo mundo dando prêmio Eu estou escaneando Estou seguindo todo mundo Depois eu vou te seguir Depois eu vou te seguir Não, vocês não Isso aqui eu não vou deixar de seguir Nunca Eu pensei para sempre Ah, que bom, né, Paulo? Agora se eu não ganhar O bicho pega Gente, obrigado Bora, Renato